Uuuuuh 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 Conjunto de time, o Lacoste de Tange O cabelo na régua de chave A lanterna verde de nuvem Gelo de água de coco com red Famosa voz de criminoso Cara de safado Tudo posturado Dá pra tolerar o pote com pente alongado Elas se amaram Me compreendada Me sentar pra desenvolver Me perder de classe Elas quão soltada Na bocetinha Se envolver com a escrita Brota na tetinha Elas quão soltada Na bocetinha Se envolver com a escrita Brota na tetinha Vai tomar botada Sucada Sucada com botada Vai tomar botada Sucada Vai tomar botada Sucada 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 com botada Nó vinha safada Vai tomar botada Vai tomar putada, sucada com botada Novinha safada Vai tomar putada, putada com botada Vai tomar sucada, sucada com sucada Vai tomar putada, putada com sucada Novinha safada Vai DNA, manda pra elas Conjunto de time, o lacoste de tarde Cabelo na régua de jávia Lanterna verde de novo, gelo de água Tem coco com rédea Famosa água de criminoso Cara de safada, tudo posturado Na bando legal, o porte com frente alongada Elas se amaram, ficam deslumbradas Querem sentar, pois envolvendo os fit de raça Elas que é socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Elas que é socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Vai tomar putada, sucada com botada Vai tomar putada, sucada, sucada Vai tomar putada, sucada, sucada Com botada, novinha safada Vai tomar botada, sucada, sucada Com botada, novinha safada Vai tomar botada, sucada com botada Novinha safada